Filipe, como é que foi? Voltar e jogar uma partida de Série A, acho que tu tinha jogado a última pela Ponte Preta em 2015, se eu não estou enganado. E como é que tu está? Já pronto para, quem sabe, iniciar uma partida como titular? É, depois de muito tempo, voltando, né? Também estava um mês fora aí, né? Por lesão. Mas fiquei feliz em voltar, por mais que foi pouco tempo ali, mas muito feliz, porque é ruim ficar de fora. Então, estou pronto agora, me sinto bem, confiante, 100%. Estou à disposição para ajudar, da melhor forma. Mas o importante é estar à disposição para o grupo ficar ainda mais forte, para poder dar essa opção para o treinador. Você joga numa posição no meio campo, né? Já jogou pelos lados e tal. E um dos destaques dessa equipe do Ceará na Série A é o Thiago Galhato, que faz também uma posição de meio campo. De repente, dá para vocês dois jogarem juntos ali no meio campo? Eu quero sempre jogar. E realmente ele está muito bem, está nos ajudando demais. Foi uma contratação que chegou e está mostrando o seu potencial. Isso é bom, é bom para o grupo, é bom para o time, que ele continue nos ajudando. Mas acho que de jogar junto ou não, é o treinador que decide. Como eu falei, é importante eu voltar, todo mundo que estava de fora está voltando para dar esse suporte ainda melhor para o treinador, né? Ter essas opções boas. Então, acho que independente de quem jogar, o time está bem servido, o Ceará está bem servido. Então, o treinador sabe se dá para jogar junto ou não. Com certeza, nós, jogadores, queremos estar dentro de campo. A gente sempre está à disposição. Ô Felipe, como é que o grupo tem recebido aqui a decisão de ficar treinando alguns dias no CT aqui em Itaitinga? É melhor, estrutura? Como é que vocês têm achado? Não, a gente sabe da condição do nosso campo lá, né? O CT está um pouco difícil, então, todo mundo recebeu isso da melhor forma. Está sendo bom, vai ser bom para a gente, precisamos fazer bons treinos. Precisa ter uma condição de campo boa, então, aqui vai nos ajudar bastante. A equipe encarou, eu acho que isso, muito bem, com naturalidade, então, acho que não tem problema nenhum. Em relação a esse Bahia, o que é que vocês, terminou ali a partida do Santos, o foco já é o Bahia? O que é que vocês já pensaram, já estudaram a respeito desse adversário? O foco já é o Bahia. Como nós falamos, a gente tem essa, já conversamos na semana, o treinador Anderson já nos reuniu conosco, conversamos, falamos do que aconteceu, tiramos as lições, vamos colocar em prática nos treinos e já o Bahia na cabeça, sem dúvida. É um jogo difícil, a equipe está bem, tem grandes jogadores lá, então, vamos trabalhar essa semana. Hoje aqui, amanhã, tem mais ainda sexta-feira, que a gente vai fazer bons treinos, ver as falhas aí para ser corrigidas e também ver os pontos vulneráveis aí que o Bahia tem para a gente aproveitar e fazer um bom jogo, nós precisamos ganhar. Felipe, está pronto para brigar pela titularidade, totalmente recuperado? Eu estou recuperado, graças a Deus eu estou bem, estou me sentindo bem, eu vou continuar trabalhando, dando o melhor aí, o Anderson sabe, pode contar comigo e quando precisar, vou estar à disposição. E essa última partida, antes da parada da Copa América, dentro de casa, né, Felipe? É preciso meio que, eu sei que não dá para você recuperar de fato os pontos perdidos, né, mas nesse sentido, assim, brigar por pontos que vocês não conquistaram na partida passada, por isso toda a responsabilidade e a importância desse jogo contra o Bahia? É, com certeza, acho que só do fato de estar jogando em casa, né, diante do nosso torcedor, a gente quer vencer, independente do adversário, nós temos que jogar dessa forma, como nós fizemos contra o Santos, infelizmente a vitória não veio, apenas um descuido, nós acabamos saindo derrotado, então, com certeza nós vamos ainda mais motivados e aí querendo ainda mais a vitória nesse jogo contra o Bahia. Então, como você falou, o último jogo em casa, antes da parada, né, com certeza o nosso torcedor vai estar lá, nos apoiando, como fez uma linda festa na última partida, isso nos motiva muito, então precisamos deles para fazer um grande jogo, nós precisamos desses três pontos. Teve um último, um último não, tu teve uma chance no jogo, né, no finalzinho, talvez, eu não lembro exatamente se tu tinha pego na bola ainda e tal, mas talvez ali, se tu tivesse um pouquinho mais quente no jogo, tinha acertado aquela bola, estava frio ainda? É, é difícil falar, né, como eu falei, eu estava realmente ansioso para entrar, para voltar, né, fiquei muito tempo fora, é ruim, e foi a minha primeira partida, por mais que tenha sido pouco tempo, mas a gente tenta ajudar de alguma forma, eu entrei tentando correr para caramba, não foi a minha primeira vez que eu toquei na bola dentro do jogo, acho que já tinha tocado umas duas vezes e, talvez, realmente, se eu estivesse um pouco mais quente, com um pouco mais de ritmo, eu poderia ter me posicionado melhor e acertado um melhor chute, né. Se seria gol ou não, já é outra questão, mas eu tentei, né, tentei, tem que pensar rápido ali na hora, ainda mais na perna esquerda, que não é a boa, mas faz parte, né, a gente tem que treinar, porque, realmente, às vezes, no jogo aparece só uma e a gente tem que estar pronto para poder aproveitar. Ô, Felipe, é um dia especial para essa molecada que treina aqui, quando o profissional vem treinar também, porque eles olham para vocês e é onde eles querem estar, você já esteve também em categoria de base, que mensagem você pode dizer para essa galera, como é que é para vocês também encontrar aqueles olhinhos brilhando ali, estar no lugar de vocês? É legal, né, olhar, realmente passa um filme, a gente lembra, né, o tempo que fizemos a categoria de base, vi os profissionais treinando, um pouco de longe, assim, a gente conseguir enxergar e, realmente, pensando em estar no lugar, ela estar junto ou, né, eu estar no lugar deles, então, cara, é que eles continuem trabalhando bastante, né, eles têm toda essa estrutura aqui do Ceará para poder aproveitar o máximo possível, todo mundo tem condições de chegar aqui onde nós estamos e acho que eles têm que se dedicar bastante, cara, se dedicar muito, trabalhar bastante, acreditar, sonhar bastante, que isso aí mantém eles vivos para caramba também e acho que dedicação, né, quando você faz as coisas corretas, justas, todo mundo, com certeza, vai ter uma oportunidade de estar aqui. Esse ano o Ceará não perdeu nenhuma vez que você é em campo, calma, você entrou, jogou 10 minutos só contra o Santos e contra o Fortaleza você entrou no jogo e se machucou, perdeu, o Fortaleza ganhou, mas também você ficou 20 minutos no máximo em campo. Você jogando mesmo, de verdade, o Ceará não perdeu nenhuma vez. Não é melhor passar isso para o Enderson, não, na hora de escalar o time? Espero que ele veja essa entrevista aqui que você acabou de falar e já deu o papo para ele, né? Mas, é, essa estatística eu não sabia, mas quem sabe, né? Acho que eu vou conversar com ele ali antes do treino. Valeu, cara.